Respondendo pergunta aqui dos stories lá do meu Instagram. Como ensinar meu filho a falar o que aconteceu na escola e nas terapias? Ensinar a manter uma conversa, diálogo? Vou responder pra vocês no vídeo de hoje. Já se inscreve agora aqui no nosso canal do YouTube. Se você acha esse tema importante, dá um joinha pra eu fazer mais vídeos sobre esse assunto pra você. Diálogos, conversação, responder o que aconteceu faz parte do que nós chamamos de relato de eventos passados. A criança já sabe o que ela viveu, já sabe o que se passou, mas ela contar pro outro que não sabe é um comportamento que além de comportamento verbal, também é um comportamento social, porque é pra satisfazer o outro. É pra contar pro outro ficar feliz, pro outro conhecer algo que ela vivenciou. Então isso tem muito de socialização envolvida. Mas tem alguns truques, algumas dicas pra gente melhorar, pra gente conseguir incentivar essa troca com os nossos pequenos. Por exemplo, uma coisa que funciona muito bem na escola é pedir pra professora anotar num caderninho, numa agenda, alguns detalhes do que aconteceu lá dentro naquele dia. Não é pra ela anotar uma coisa geral. Ah, a criança ficou muito bem, brincou e tomou o lanche. Não. Precisa colocar detalhes pra ela contar, pra ela relatar. Por exemplo, hoje teve o aniversário do João. Teve bolo embrulhado num papel, que era de chocolate. Hoje ela brincou de Lego com os colegas. Hoje teve parque. Hoje não teve parque porque choveu. Então nós não fomos no escorregador e brincamos dentro da sala com bola. detalhes desse tipo, específicos do que aconteceu durante o dia. Porque aí a mãe em casa pergunta pra criança. O que você fez na escola hoje? Hum, acho que não deu pra brincar no parque, né? Por que não deu pra brincar no parque? Você ajuda a criança dando dicas pra ela responder alguns pontos chaves. Por exemplo, choveu. Choveu! E aí você faz muita festa quando ela relatar. Porque esse é um comportamento muito importante. Muito, muito, muito assim, dos mais importantes. Porque ele é um comportamento que vai ampliar as possibilidades de interação. É muito importante que a criança faça diálogos. Não só peça o que ela tem interesse em pegar ou conseguir. Mas também nos conte coisas. Uma outra coisa que funciona muito, uma estratégia que pode usar, que é uma das melhores, é juntar figuras do que você fez. Por exemplo, na terapia. Se ela brincou de um jogo, pula pirata. Se ela brincou de dinossauro. Se ela brincou de cubos. Você pode pedir pra terapeuta tirar uma foto do material. Ou dar um pedacinho da caixa. Ou imprimir o material e dar uma fotografia. Colocar num caderninho do que foi feito na terapia. E quando sai da sala, com o apoio da figura, a criança vai olhar e vai dizer Ah, brinquei de dinossauro, brinquei de cubos. Leve esse caderninho pra casa, pra criança ter a chance de contar pro pai à noite, depois de um espaço maior entre o que aconteceu e o que ela tá verbalizando. Isso funciona muito também pra você juntar o que aconteceu no final de semana e a criança levar na segunda-feira na escola pra contar pros colegas na roda e pra professora. A mesma coisa, você vai tomar um sorvete com a criança, guarda a embalagem do picolé. Você vai levar a criança no cinema, guarda o ticket ou o folder do passeio que vocês fizeram. Cola num caderninho e leva pra escola como um apoio visual. A professora já vai saber olhando aquilo que aconteceu e a criança vai ter a chance de contar pros colegas. Se a criança não é verbal ainda, tá tudo bem, ela mostra o que ela fez. Assim ela pode participar da roda, participar desse momento que é tão importante de inclusão. Isso é super importante, então manda esse vídeo pra pessoas que precisam também desse apoio pros seus pequenos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.